Bom dia, bom dia. Estamos no Webinar is now live. Estamos ao vivo para o mundo todo. Olha que grandioso isso, gostoso falar isso. A internet nos dá essa possibilidade. Estamos aqui numa conexão São Paulo-Curitiba, com o fantástico Luri Grisel, autor do livro Neuro Arquitetura, Neuro Design e Neuro Eluminação, o primeiro livro do Brasileiro sobre o assunto. Uma mega pesquisa de um profissional global, não dá para falar de um profissional de conhecimento somente brasileiro, né, Luri? Mas a gente vai antecipando o currículo. Não vamos contar muito ainda do currículo. Bom dia, pessoal. Bom dia, Clarissa. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos aqui a mais um Webinar da Interlight, com o apoio da Lume, dá bom dia aqui já para a nossa audiência, que já está entrando aqui no chat. A Carolina Ciola Fonseca. Bom dia, Carol. Bom dia, Márcia Kemper. O Marco Teran, lá da Venezuela. Bom dia, Marco. Que legal. Muito bom dia a todos também. Que bárbaro. Vai ser um papo bom. Sim, sem dúvida. Aliás, estamos ansiosos. Luri, você tem preparado um assunto maravilhoso para apresentar para a gente, né? Perfeito. Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer imensamente aqui o convite da Interlight, o convite da Lume. Eu não apenas agradeço em meu novo estar aqui, mas agradeço em nome de toda a comunidade que trabalha com luz, que se dedica à iluminação, porque esse tipo de trabalho, esse tipo de proposição para o público é extremamente importante e o universo como o universo do light design, o universo de quem trabalha com projeto luminotécnico, não apenas para o público que nos assiste, como o público mais generalista, mas principalmente também ao público profissional, porque a gente ainda tem muitas características no mundo da iluminação em relação, principalmente após a chegada de vento do LED, de muitas características técnicas, muita inovação constante. Então a gente tem um canal como esse que traz conhecimento, que compartilha saberes e que pode trazer aí várias expertise de vários profissionais do mundo da iluminação nas mais diversas áreas. É algo que nos faz muito bem em todos os sentidos. Primeiro que a gente se fortalece enquanto mundo da iluminação e, segundo, que a gente demonstra que a luz é um universo colaborativo e assim deve ser. Ou seja, a troca de experiências, trazer essa proposição. Então, realmente, eu agradeço pelo convite, mas agradeço mais ainda pela proposição da Interlight, da Lume, em abrir esse canal tão saudável para esse grande compartilhar aí. Eu venho acompanhando a apresentação de grandes profissionais e, realmente, a gente sempre aprende muito nesses momentos de encontro. Agradeço nos dois sentidos. Bem, muito bom, muito bom. A gente fica bastante feliz com sua presença aqui, Luri, com o discurso do reconhecimento pela passagem também de todos esses profissionais, que, sem dúvida, acrescentaram bastante o conteúdo para a comunidade iluminotécnica, o que é o mais importante. Eu gostaria de fazer um lembrete aqui, antes de passarmos o nosso tradicional vídeo institucional, que começa o nosso evento, chamar você que está assistindo para participar durante esse webinar daquela nossa campanha do sorteio, que hoje, ou premiado, ou premiada, será agraciável com uma edição de lançamento, autografada com dedicatória do Luri Crisão, do livro escrito por ele, o primeiro livro sobre neuroarquitetura brasileiro, neuroarquitetura, neurodesign e neuroiluminação. Para isso, o que precisamos fazer? Basta fazer um post no Instagram, pode ser stories, pode ser feed, marcando os perfis. Anota aí. Arroba interlight.oficial, arroba Lumi Arquitetura, perdão, arroba revista Lumi Arquitetura, Erleine, me perdoa por essa. E arroba lori.crisel. A gente vai colocar lá no chat, depois todos os três perfis. No decorrer do dia, divulgaremos no Instagram da Interlight a sorteada ou o sorteado. E, aliás, uma coisa que é super importante lembrar, que essa é uma palestra interativa. Portanto, para participar das enquetes, você deve estar logada ou logado no Zoom. Temos também os certificados, se por acaso você quiser receber o certificado de participação dessa palestra, é fundamental que a assista pelo Zoom. E, para isso, por favor, anote aí o ID do Zoom, se você estiver em outras plataformas. O Erleine, qual o ID desse webinar? O ID do webinar é o 843-1064-0169. Vamos ver se a Clarice está atenta, como não pode faltar. Clarice, o que nós dizemos agora? Repita! 843-1064-0169. Muito bem! Muito bom, muito bom! Cumprimento a todos que estão mandando mensagens pelo bate-papo. E, para começar, vamos fazer a nossa tradicional chamada do nosso vídeo institucional. E, para começar, vamos fazer a nossa tradicional chamada e, para começar, vamos fazer a nossa tradicional chamada e, para começar, vamos fazer a nossa tradicional chamada e, para começar, vamos fazer a nossa tradicional chamada e, para começar, vamos fazer a nossa tradicional chamada e, para começar, vamos fazer a nossa tradicional chamada e, para começar, vamos fazer a nossa tradicional chamada e, para começar, vamos fazer a nossa tradicional chamada Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Interligar Interlight Agradecemos aos presidentes do Brasil e do exterior Pedimos que mandem suas perguntas Durante a apresentação Nos ajudando a produzir o melhor conteúdo E nossos cumprimentos também Para quem está no futuro Assistirá pelo site da Interlight Essa gravação que assim como as outras 31 palestras que promovemos Estão disponíveis no canal abastecido semanalmente Com o melhor conteúdo das experiências e estudos Compartilhados por nossos palestrantes Esse evento é realizado pela Interlight Iluminação Fabricante nacional de luminárias arquiteturais 100% produzidas no Brasil E que oferece 5 anos de garantia em toda a sua linha de produtos Com apoio da Revista Lume Arquitetura Totalmente digital e de acesso gratuito Sendo a pioneira a tratar exclusivamente desse tema no país E hoje a principal revista do Brasil E quem está conosco hoje, Erlei? Temos aqui a Clarissa Ferrari Que é do Comercial Corporativo da Interlight Muito bom dia, Clarissa Bom dia, pessoal Mais um prazer aqui estar mais uma vez Nesse webinar da Interlight Estou super curiosa para Para debater aí E conversar sobre esse tema Bastante interessante que o Lory vai trazer para a gente hoje Muito legal Muito obrigado, Clarissa Gostaria de me apresentar também Sou Erlei Gorbi Editor da revista Lume Arquitetura Seria o mediador aqui desse bate-papo E gostaria agora de apresentar o nosso palestrante Dizer que é uma honra tê-lo aqui conosco Dividindo seus estudos e experiências Na arquitetura, iluminação e neuroarquitetura Autor do livro Neuroarquitetura, Neurodesign e Neuroiluminação Membro do Academy of Neuroscience for Architecture Anfa Autor de trabalho participante da Conferência Mundial de 2020 da Anfa Arquiteto e Urbanista pela Universidade Católica do Rio Grande do Sul Mestre em Conforto Ambiental pela Universidade Federal do Rio de Janeiro Especialista em Neurociências e Comportamento Humano pela PUC do Rio Grande do Sul Idealizador do selo em Neuroarquitetura, Neurodesign e Neuroiluminação Além de professor substituto do curso de arquitetura da Universidade Federal do Rio de Janeiro Professor assistente do curso de arquitetura da Universidade Santa Úrsula no Rio de Janeiro Membro do Comitê Especial Europeu de Pós-Graduação Tendo atuado na Inglaterra, Escócia, País de Gales e França HA e Concept Designer, País de Gales, Inglaterra e França Coordenador, professor de pós-graduação em arquitetura E presidente setorial do Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Paranaense Professor coordenador de cursos e programas internacionais Ipog Mundi do Ipog Detentor do selo CREA Paraná de Excelência em Projeto Arquitetônico Certificações Internacionais de Design Thinking e Light Design Pelo Instituto Politécnico de Milão, na Itália E atividade de imersão em diversos escritórios Como o de Norman Foster e Zara Hadid de Londres Christian de Potsdam Park, desculpa a pronúncia de Paris Do Concrete Arquitetos em Amsterdã Do Hassel Studios em Singapura e diversos outros Também tem atividades internacionais Junto ao Polidesign do Instituto Politécnico de Milão E do MacDill University no Canadá E da Universidade de Portugal Que baita currículo, hein, Loury? Seja muito bem-vindo O problema é que entrega a idade, né, Erle? Que legal Muito obrigado pelo carinho Mais uma vez agradeço ao convite Parabenizo vocês pela proposição aqui E também gostaria de agradecer muito ao Davi Aloy Que não está aqui conosco Mas que é um grande participador E talvez até um dos grandes fomentadores Idealizador desse projeto E também aí o Ricardo, você, a Clarissa Ele participando dessa curadoria de conteúdo Fico muito grato Quando recebi o convite de vocês Falei, poxa, mas os caras com uma curadoria dessa me chamar Então, realmente foi Fiquei extremamente lisonjeado E o papo de hoje Não sei se já posso ir caminhando aí Pode, pode Estamos ansiosos, Loury Opa, vamos lá então Então a ideia é a gente falar um pouquinho sobre o sketch lighting Que é essa conexão entre o conceito e o projeto E talvez a nossa grande proposição de hoje É entendermos que o primeiro advento Para que a gente tenha sucesso num projeto luminotécnico É pensar a luz enquanto luz E não a luz enquanto um mecanismo Eu sempre digo que quando a gente começa a pensar a luz a partir de luminárias A partir de fontes A gente está meio que sendo parcial no nosso projeto Porque a gente fica vinculado a uma determinada tecnologia Ou uma determinada possibilidade Quando a gente parte para o outro caminho Quando a gente começa a pensar na luz como estilística Como forma, como função E como alma de um projeto Aí a coisa começa a acontecer Então eu vou compartilhar a minha tela com vocês A gente vai começar a entender um pouquinho Então aqui é um resumão ali do que o Loury falou Não se preocupe com isso É mais fácil dizer assim O cara tem idade, já fez bastante coisa Facilita muito aí para nós Então a gente vai conversar um pouquinho sobre esse sketching light Do conceito até o projeto Como que a gente trabalha com isso Como que a gente dá vida a isso A primeira coisa que a gente vai entender É que esse lighting concept Quando a gente começa a conceituar o projeto A gente começa a entender o que se quer de um projeto A gente precisa interiorizar o seguinte Luz não é um mecanismo Luz não é uma fonte Luz não é um aparelho Luz é a alma de um projeto Quando a gente fala de projeto Um projeto de interiores Um projeto arquitetônico A gente começa a entender que luz É por baixo 50% disso Ou seja, se eu tiver um excelente projeto Arquitetônico ou de interiores Mas eu não tiver um adequado projeto luminotécnico Eu mato aquele projeto Eu tiro os atributos estéticos ou estilísticos dele Ou até o valorizo menos Quando eu tenho um projeto Que talvez não seja tão simbólico Ou tão significativo Naqueles termos Mas eu venho com um projeto luminotécnico Que traz alma Que traz o que a gente chama Internacionalmente de mood Quando a gente traz a atmosfera Para o projeto através da luz A gente começa a entender que a luz É um conceito A gente começa a entender que Algo na luz Pode ser diferente do que Trabalhar apenas com os equipamentos Então a gente vai começar por esse pressuposto Quando a gente fala de lighting concept A gente precisa entender que Antes do sketching lighting O que é o sketching lighting? Que a gente vai falar daqui a pouco É a graficação da luz Mas não a graficação para exibição É a graficação para que a gente Visualize o 3D da luz Para que a gente visualize o que a gente chama De textura da luz A luz tem textura A gente já vai entender isso Esse volume Essa textura Essa percepção No livro, inclusive Eu falo bastante sobre a questão Da neuroiluminação Ou seja Quando a gente começa a entender Outros atributos perceptivos da luz Que não apenas as partes qualitativas Ou quantitativas É claro que isso vai acontecer Num momento 2 Quando vira efetivamente um projeto Projeto luminotécnico Olha o nome Projeto luminotécnico Aí eu tenho técnica Aí lá eu estou pensando nos cálculos Eu estou pensando nas questões qualitativas Nas quantitativas Mas antes disso Eu tenho que vir com a luz Eu tenho que vir com a alma Eu tenho que trazer esse mood Então esse nosso lighting concept Ele nada mais é do que a gente entender Que essa luz que nós vamos fazer Essa proposição que nós vamos tratar A partir desse momento Ela precisa inevitavelmente Ter uma coisa chamada conceito Esse conceito Ele não é uma abstração Ele não é algo assim Ah, tive um delírio E agora vou iluminar esse delírio Não Eu vou usar aqui uma imagem Que essa aqui O único slide Que não é de minha autoria Vai ser esse aqui Porque eu sempre utilizo Esse slide Porque eu acho que ele simboliza Muito bem essa questão do conceito Temos que iluminar algo Independente do que seja O que nós queremos extrair desse algo Nós queremos que esse algo Seja um destaque único na cena Nós queremos que este algo Tenha interpolação com a cena E aí eu preciso utilizar Coisas além desse algo Como por exemplo a sua sombra Eu quero esse algo com mais volume Eu quero esse algo com menos volume Que face desse algo Eu quero mostrar mais E o que desse algo Eu não quero mostrar tanto Quando a gente começa a falar De conceito de luz A gente Que é o Lighting Concept A gente vai começar a entender Que a gente vai trabalhar Sempre com algumas coisas A gente vai trabalhar sempre com a luz Enquanto sendo o artifício Que ilumina algo Mas lembrando que dela Deriva-se cor Deriva-se textura Deriva-se sombras Não temos como projetar luz Sem projetar sombra Tanto que internacionalmente Já se usa o termo de luz limpa Luz suja A luz suja seria aquela luz Que promove uma sombra indesejada Então a gente sempre vai ter que entender Que esse conceito tem a ver com Essa questão do que nós queremos E como que a gente entende isso bem? Eu sempre acho que talvez A veia professora aí fale mais alto Eu sempre acho que através de cases De visualização Isso fica mais fácil Então eu vou começar a trazer aqui Uma proposição absolutamente simples Mas para a gente ir entendendo isso A gente vai ver a partir de agora Uma sequência de imagens Do mesmo ângulo De um determinado projeto Isso aqui é um espaço comercial Bem pequeno Bem restrito Mas que Quando chegou o momento De fazer a proposição lumínica Começa-se então a questão Do lighting concept O que que significa isso? Vamos começar a conceber a luz O que eu vou pedir Para as pessoas que nos assistem agora É não se focar nos objetos lumínicos Mas sim no espaço como um todo Para a gente entender O que que é textura de luz O que que é volume de luz E o que que é a questão de termos Uma maior ou uma menor participação lumínica Na cena visual e perceptiva do usuário Então esse espaço Intrinsecamente é ele Quando se começa a fazer Esse tipo de trabalho A gente trabalha com o mínimo possível De informação Para a gente poder enxergar justamente a luz Caso a gente tenha algo muito focal Que nesse caso aqui É aquele set de manequins ao centro Quando a gente tem algo muito focal A gente começa a perceber Que eu tenho um grande elemento Que no caso é o espaço E nesse caso Por ser um espaço comercial Ele será alterável Então eu tenho que sempre lembrar Que luz deve ser uma alma flexível Porque se ela for uma alma engessada Eu faço com que internamente O espaço tenha que obedecer a ela E não ela necessariamente Trazer a alma a esse espaço Então a gente vai ficar sempre Isso como um ambiente inócuo É esse espaço ainda sem informação Que a gente vai trabalhar Então a gente começa a ir para a ideia Do Lighting Concept Vamos lá Temos um elemento central E aí temos essas disposições laterais Que opções eu teria para trabalhar aqui? Bom, eu posso trazer uma fortificação A essa centralidade E aí deixar o resto como coadjuvante Eu posso trazer uma neutralidade Ao espaço como um todo Então aí eu trago o destaque necessário Para esse elemento Mas não o diferencio do resto Ou seja, ele é mais um elemento na proposição E eu começo a gerar A partir dessas opções A possibilidade de integração Ou de seccionamento Nesse caso aqui a gente homogenizou Eu posso fazer com que o teto desapareça E ele não seja mais um elemento a ser percebido E sim eu começo a trabalhar Por outras analogias Ou por outras superfícies Lembrando Lighting Concept Eu estou pensando no conceito da luz Quem disse que a luz tem que vir do teto? Quem disse que a luz tem que vir da parede? Quem disse que a luz tem que vir do chão? A luz vai vir de onde eu preciso que a alma do projeto venha De onde eu quero que isso surja Não, aqui eu percebo que Ok, eu mato o foco de atenção do teto Passo isso para superfícies laterais Mas de repente eu gerei arestas E essas arestas Elas podem ser muito saudáveis Porque elas podem me gerar Um vínculo de atração visual para o fundo Ou talvez isso faça com que eu perca Perdão Preste mais atenção nas linhas Do que no objeto central Então talvez eu possa suavizar isso E aí eu começo a trazer a mesma proposição anterior Mas agora eu consigo Aumentar o balanço que eu tinha De estrutura visual para o centro Diminuo a questão das linhas perspectivadas Que se tinha E faço o teto fazer parte dessa interação de novo Não, eu acho que eu vou começar a trabalhar Com uma outra tipologia Eu acho que eu vou começar a trabalhar Com uma tipologia de ter as luzes flexíveis o suficiente Para eu fazer diferentes focos E aí eu começo a trabalhar mais com a textura O que a gente chama de textura de luz? Vocês devem estar percebendo que essa situação aqui Ela nos gera logo abaixo dos alinhamentos de teto Uma renda de luz Um rendado lumínico A gente começou a pôr textura É praticamente como se estivesse através da luz Gerando um papel de parede Ou gerando uma superfície texturada nesse elemento Não, ah, ok Eu baixei um pouco a relação do teto O teto deixa de ser totalmente foco de atenção Gera essa renda Mas talvez essa renda ainda esteja muito alta Ou muito marcada Então eu posso fazer isso alterando um pouco o sistema Descendo um pouco essa rede E setorizando o espaço A luz, ela também serve para setorização A partir do momento que eu saio dessa opção E eu venho para essa opção Eu começo a gerar setorizações Eu começo a setorizar o espaço Além de ir trabalhando com as condicionantes que eu quero Mudei a textura da luz Mudei a dimensão da luz Mudei a percepção desse espaço Olori, aproveitando, na verdade Desculpa até te interromper Um gancho Por favor, fico grato Você está falando desse conceito de texturizar com a luz Esses efeitos todos diferentes E eu queria perguntar para você assim Para chegar nessa definição de conceituação do sketching light Qual que é a importância de ter um briefing com o cliente? Total Primeiro a gente vai entender que no mundo da iluminação Clarissa, a gente sempre pode ter dois clientes Sejam simultâneos ou sejam separados Se o projeto for meu E eu estou atendendo diretamente ao cliente Eu tenho ele, cliente, efetivamente como cliente Mas se eu estiver trabalhando para um escritório de algum colega Para um escritório de arquitetura Um escritório de design O meu cliente passa a ser aquele escritório Em ambos os casos o briefing é imprescindível Por quê? Porque todas essas opções que a gente está fazendo aqui Ainda na conceituação da luz Elas estão me ajudando a chegar no mood Que a gente falava antes Quem é que me traz esse mood? Quem é que me traz esse pedido de atmosfera? Ou é o cliente, o meu contratante Ou é o escritório ao qual solicitou o projeto A gente precisa entender que Um projeto luminotécnico só é tido como bom Quando espaço e luz são uma coisa só Quando você tem um determinado espaço E você identifica Isso é espaço, aquilo é luz A luz parece que foi imputada àquele espaço Houve um input, objetivo ali Faltou um pouquinho dessa congruência Faltou um pouquinho de mostrar O que é uma coisa e o que é outra E o Lighting Concept A questão de começar a conceituar Ele nos ajuda nisso E aí, propositadamente Aqui eu estou mostrando várias situações Para dizer que Nenhuma é certa E nenhuma é errada Esse certo ou errado Ele não vai existir Enquanto a gente está no conceito Porque o conceito Ele vai estar mais em Chego no objetivo Ao qual me foi solicitado Ou não Eu trago a alma efetiva Para esse espaço Ou não Então a questão do briefing A questão da montagem inicial Embasada em cima desse campo investigativo É extremamente importante Assim como um projeto de interiores Assim como um projeto arquitetônico Porque, do contrário Você não vai conseguir trazer A alma correta para esse espaço Eu posso estar Tecnicamente Muito assertivo no resultado Mas talvez não seja o que se espera Ou visualmente Ou por integração Pode perceber que aqui Como a gente ainda está conceituando A gente não está falando de temperatura de cor Ali é tudo Acho que vai ser assim Então não tem uma quantidade precisa Não sei se os equipamentos serão esses A ideia aqui É entendermos que No conceito da luz Não temos ainda a condição de dizer Esse é o certo E esse é o errado É o que cada cliente Ou que cada projeto Vai ter como determinante de apropriação Mas realmente O item O fator briefing E montagem do briefing É imprescindível para que isso aconteça Do contrário A gente vai para o caminho completamente errado Que eu vou chegar aqui Num outro agora Que a gente vai falar Desde o briefing até Quando a gente começar no sketch Mas obrigado por trazer o questionamento É sempre muito válido Ah, e até pedir uma gentileza Para a Erlei e Clarissa E Ricardo também Como eu estou com tela cheia Eu não consigo ver o chat Então se alguém perguntar Fiquem à vontade para trazer a pergunta Não tem problema A gente está atento A gente está atento à palestra Eu acho que o que está acontecendo Que a gente não consegue piscar Com tanta informação boa Obrigado Mas fica tranquilo Que a gente vai te passar isso Tá bom? Perfeito Então, muito obrigado Ricardo Então aqui Esse slide aqui Ele mostra Aquela mesma cena Que a gente vem havendo ampliada Com N possibilidades Com N transições De como seria Qualquer uma dessas respostas De forma frontal E de forma angulada Para a gente poder entender Ah, seria esse? Seria o A? O B ou o C? Não sei É o momento de a gente começar A entender esse processo Como eu gosto de trazer as coisas assim Mais mastigadas Mais metodológicas Vocês vão perceber Que alguns slides como esse Eu vou deixar ali embaixo Também as técnicas Que a gente usou Para poder fazer a representação Visto que a gente vai falar De sketching lighting Agora Então é importante saber Como que a gente representou Nesse caso específico Que foi uma junçãozinha ali De sketching Com o Lumion Legal Luri Só desculpa interromper Eu vou até aproveitar Que a gente até teve uma pergunta Já aqui Que era exatamente essa Qual que é o programa Que você utiliza Para fazer os cálculos de luz Então acho que você já acabou De responder aí Na verdade não Os cálculos A gente vai Para uma outra fase Depois dessa daqui Aí normalmente Aqui no escritório A gente faz assim Quem quiser rir Fique à vontade Eu ainda confio bastante No meu cérebro Na minha mão Então o início Eu sempre faço o manual Tanto do desenho Quanto dos cálculos Aí depois O pessoal leva aqui Para software De um modo geral O Dialux E aí lá a gente tem A confrontação Mas começou um pouco Da velha guarda Então assim Aqui na minha Na minha gaveta Tem um luxímetro Então eu estou sempre Vão para algum lugar Levo ele junto Eu gosto de fazer A coisa à mão Agora vai aparecer Coisas à mão Que vão aparecer aqui também Mas depois Obviamente que isso vai Para uma máquina Isso vai para uma apresentação Que a gente vai ver aqui também Eu vou mostrar Uma sequência De um determinado projeto De um case Desde os primeiros Rabiscos lumínicos Até como a gente Apresenta para um cliente Ainda indo Por essa fase aqui Legal O importante daqui Nesse primeiro momento Que a gente está falando De conceito É a gente entender isso Que não tem o certo E não tem o errado E aí pode surgir assim Ah Lurita Mas você está falando De uma loja Que chegou aí na sua mão E tal E você já tem Uma certa experiência E aí isso dá para você A possibilidade De você ir trazendo Pode ser A, B ou C Então vamos diminuir Essa escala Bastante E vamos ver Uma situação Que qualquer uma Das pessoas Que nos assistem Podem começar A aplicar Eu sempre digo Que de um modo Muito informal Eu fico até Envergonhado Porque eu sei Que está sendo gravado Aqui Mas eu digo Que boa parte De projeto Luminotécnico É trabalho glúteo É bumbum na cadeira E fazer 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 Porque a gente Começa a gerar Uma coisa chamada Repertório Eu vou dar dicas Sobre como aumentar O nosso repertório Também Mas vamos imaginar Uma situação assim Para a gente perceber Como isso pode ser Na escala menor O que eu estou mostrando aqui Isso aqui é um projeto Residencial Onde eu estou mostrando Um pequeno recorte Um micro recorte Das prateleiras Que vão integrar Uma área De espaço gourmet E aí a gente Vem com essa ideia Assim Bom Vamos começar A fazer Mude Vamos começar A trazer Uma alma Para essa prateleira Percebam que eu não estou Falando do espaço Eu quero fazer um recorte Bem pequenininho Para a gente entender O quanto a gente pode ser Perspicaz Num recorte Então nessa primeira cena Olhando especificamente Para o projeto A gente tem ali Elementos entre As prateleiras Mas a gente tem Uma parte superior Sem nada No momento Uma parte inferior Que recebe ali Uma adega Que está mais à esquerda E aí mais à direita A gente tem só um quadro Aplicado na lateral do móvel Para dar uma ideia De profundidade ali Mas não existe Aquilo é um quadro aplicado E essa parte de baixo É onde Lá naquele projeto As banquitas Que não estariam sendo usadas Na ilha Ficariam aqui embaixo Mas a gente vai pensar Em luz Só da prateleira Vamos esquecer Que tem todo o resto Do espaço Então olha só Se a gente trabalhar Numa situação assim Onde eu pego a prateleira Superior E inferior E eu faço Um rasgo Na superfície Mais frontalizada A prateleira A prateleira de cima Ela me traz Uma luz homogênea Para tudo que está Apoiado na prateleira De baixo E a prateleira de baixo Me traz Uma certa homogeneidade Para aquele espaço Inoculo ali no momento E que vai entrar Depois As banquetas Mas Se eu inverter Se eu tirar O rasgo Que eu fiz Para aplicar A iluminação Não estamos pensando Se é fita de LED Não estamos pensando Se é perfil Não estamos pensando Se é nada A gente está pensando Em luz Luz Só luz Se eu trouxer Essa solução Ainda na face Mais externa Porém na parte Inferior E não superior Olha como muda Os elementos Da prateleira Eles ficam Basicamente Homogenizados Ainda No entanto Olha o que acontece Com o meu teto Eu ganho volume De teto Que antes O meu teto Estava um pouco Mais obscuro E eu tiro O volume Das banquetas Que estavam ali embaixo Junto com a adega E o quadro Se eu levar agora Esse atributo Lumínico De novo Para cima Mas ao fundo E não à frente Eu ganho Uma amplidão De texturas Cheios e vazios Do fundo Da prateleira Volto a ter Uma certa penumbra Na parte de cima E deixo um pouquinho Mais emblemática A parte de baixo Ainda valorizando Cheios e vazios E se eu usar A mesma solução Porém agora Na parte Inferior Eu crio Uma maior Dramaticidade Por trás dos elementos Porque eles ficam Mais sombreados Eu aumento O volume De cima E eu Diminuo bastante A assertividade visual Das banquetas Que estavam ali Qual é o certo Qual é o errado Não tem como dizer Aqui a gente Precisa entender Qual é o mood Qual é a alma Que a gente vai trazer Para esse espaço Gourmet O que a gente quer Que aconteça O que Quem vai estar lá Cozinhando Recebendo os amigos Quer como resultado Lori Tá super difícil De escolher O que que eu faço Por que que você Não pode ter todas Hoje a gente tem Tecnologias Para a gente criar Cenas Seja através De automação Mas se o meu budget Se o meu orçamento Para esse projeto Não tem recursos Para uma automação E aí a gente vai entender Também que tem Diversos níveis De automação Vamos perder um pouco Aquela ideia De que automação É uma coisa cara A gente tem diversos níveis Tem de fato Automações Que são a nível Da NASA Mas também tem automações Que você faz De uma maneira Tranquila Facilitada Extremamente acessível Ou se você não Quer investir isso É só termos Circuitos a mais E no próprio interruptor Liga e desliga Mas a gente consegue Criando situações Nossa De repente eu vou ter Ali a 2 Para um momento Mais cotidiano E eu vou ter a 4 Para receber Ou enfim Ou seja A gente tem aqui Um atributo De situações Que a gente vai entender Que o que que a gente Fez aqui Simplesmente Conceituamos A luz Isso aqui a gente Chama de Lighting concept A gente está trazendo O conceito Que a gente quer O lighting concept Ele tem Por ideologia Trazer esse mood Essa atmosfera Da luz Quando a gente Percebe isso Posso só te interromper Um minutinho Claro Até voltei Um slide Isso Ia ser até legal Voltar mesmo Porque assim Eu estou vendo Que para a gente Conseguir fazer Esse estudo A gente precisa Ter uma bagagem De efeitos de luz Como que você consegue Aumentar Esse conceito Dentro da sua cabeça Para conseguir Desenvolver Realmente Esses processos Esses efeitos Não sei se fazendo Por exemplo Testes Com produtos Ou mesmo Observando Outros ambientes Indo E tendo Contato Com esse tipo De luz Por exemplo Você entra Num ambiente Que você gosta E aí lá Você identifica Nossa Que efeito De luz Bonito Então Como que você Desenvolveu Essa bagagem De luz Para criar Esses conceitos Aí a gente Entra no que A gente chama De repertório Clarice É óbvio Que a nossa Passagem Por determinados Lugares Ou seja As experiências Que a gente vive Nos traz Uma bagagem Muito grande E arquitetos Designers Iluminadores Se alimentam Do que Vem E do que vive Isso é notório Mas a dica Que eu dou Em relação A geração De repertório É um exercício Que a gente faz Bastante aqui No escritório Que é Antes de ouvir O não Do cliente Nós ouvimos O nosso não O que significa isso? Quando a gente Começa uma proposição De um determinado Projeto luminotécnico E nós começamos A enxergá-lo Eu tenho Por regra Que trabalhar Não apenas Eu Mas com a minha equipe Da seguinte forma Nossa Nasceu Que interessante Ok Interessante Para quem? E a partir Desse momento A gente faz Um exercício Aqui que é o seguinte E se E se O cliente Disser Não? Qual seria A resposta Luminotécnica Desse espaço? Aí a gente Pega aquilo Que nós gostamos Deixamos O que acabamos De projetar Enfim Deixamos de lado E a gente passa Para uma segunda Proposição Como que seria O projeto Luminotécnico Desse espaço Se aquelas opções Não existissem E aí a gente Começa Ah não Então a luz Vai vir do corte De um móvel A luz vai começar A vir de solturas Do teto Ou solturas Do piso Não A luz vai vir De alguns Atributos Arquitetônicos Do espaço Então a gente Começa A trazer A questão De repertório É muito comum Todas essas possibilidades Acabarem se mesclando Até mesmo Porque a gente Tem uma metodologia De trabalho Aqui no escritório Que a gente Traz o cliente Para a participação Das decisões Mas Esse repertório É algo que a gente De novo Trabalha o glúteo Bumbum na cadeira E ficar fazendo Porque quando a gente Isso na arquitetura Também No design Também Quando você Se apaixona Por um determinado Projeto O que é muito Saudável Mas você Interioriza Que ele é seu E não do seu cliente A gente tem um problema De quebra de expectativas Porque quando o cliente Diz que não Que não é o que ele esperava Você fica assim Nossa Mas será que ele não gostou Do que eu fiz Será que eu não consegui Entendê-lo Poxa Ele não vai fazer O que eu fiz A gente Tende a pessoalizar E quando a gente Entende que Precisa haver Uma grande amiga Psicóloga A Mari Vânia A Mari Que trabalha Com psicologia De projeto Ela sempre diz Que precisamos Fazer uma Suspensão do eu Tirar o eu Daqui E começar a enxergar O outro E isso faz com que A gente aumente O repertório É óbvio Que o conhecimento Técnico Ele vai ser importante Mas por exemplo Nessa tomada De decisão Que a gente está vendo Aqui desses quatro casos Eu não saberia dizer Para você Olhando Apenas os cases Não com o conhecimento Que eu tenho Do projeto Que já foi finalizado Mas olhando Apenas os cases Alguém da minha equipe Pode dizer assim Tá e aqui vai ser o que Vai ser perfil Ou vai ser fita Não sei A gente está recém vendo O que vai ser A gente nem tomou A decisão final ainda Para já E verificar isso Então esse é um processo Que é muito importante Acontecer E aí de fato A gente está falando Dessa concepção De conceber a luz Mas não sei Se eu consegui responder Clarice Mas é a questão De ir fazendo Refazendo E nunca adotarmos Uma resposta Como definitiva Ah adorei o quatro Ok Será que vai ser o quatro A gente não sabe Tem que ver até O que E aí de novo Vai ter a participação Do cliente Ou do escritório Que nos contratou Enfim Obrigada viu Imagine Então a gente percebe Que para chegar nisso A gente precisa passar Como a Clarice Você bem trouxe Já tem uma certa bagagem Enfim Mas vamos entender O que é um processo Que vem antes da bagagem E aí a gente começa A falar do tal Do sketching lighting Por que eu adoro Sketching lighting Porque ele é libertador Porque ele é livre O que é que eu preciso Saber de luz Para fazer um sketching lighting Saber que luz É a alma de um projeto Nada mais do que isso Ah Luri Mas eu ainda não tenho Domínio sobre fontes Eu não sei tudo Sobre LEDs Eu não sei o que Que bom Que bom Que você não sabe Porque isso até vai tirar Alguns vícios de resposta De você E a gente vai começar A entender um pouquinho Disso aqui Aqui no escritório A gente trabalha muito Com coisas gráficas manuais E a gente trabalha muito Com papel preto E papel cinza Que é o que eu vou mostrar agora Por quê? Porque quando a gente Começa a graficar Com papel preto Ou papel cinza A gente vai dando Alma à luz Esse aqui Que a gente está vendo É um papel preto E aí foi Graficado por cima Com caneta branca E aí a gente começa A pensar No artifício Da luz Quando o papel É preto Ou o papel É cinza E a gente começa A desenhar luz Parece que a gente Está fazendo arquitetura Parece que a gente Está fazendo design Porque a gente Vai dando volume Uma das grandes dificuldades Que as pessoas Têm em relação A criar a luz É entender Que ela tem volumetria Que ela tem desenho Que ela tem aporte Então nesse caso Aqui que a gente Está vendo A gente vai ver A evolução Desse caso aqui E de outros Que eu vou trazer Se a gente tiver tempo Vocês me cortam aí É uma suíte E aí a gente começou Aqui a trazer a proposição Então vamos lá Já tinha um projeto Arquitetônico Nesse caso aqui Foi nosso também E aí a gente vai Para o segundo briefing Que é um briefing Da luz Enfim E aí a gente começa A trazer isso Será que a luz Tem que estar no teto Em que momento Que ela precisa Estar lá Porque é uma resposta Em que momento Que ela não precisa E se ela estiver lá Ela precisa ser Aquele monte De furo no teto Ela precisa ser Aquele monte De artifício Lumínico no teto Ah não Mas em algum momento O cliente quer isso Ah não Se ele quer Ok Então tudo isso Então tudo isso Faz parte do briefing Então aqui a gente Começa a entender Ali Ah o quarto Ah vamos gerar Aqui uma nuvem Lumínica Vamos gerar Uma atmosfera Uma atmosfera lumínica Que não tem Uma assertividade Pontual em nenhum lugar E a gente consegue Trazer essa Essa cara Mais intimista Para o espaço A gente tem Uma passagem Que chega até O dormitório Especificamente Mas ela passa Entre o closet E a instalação sanitária Então como que vai ser Essa chegada No dormitório Aquela coisa de Você chegar E descobrir Isso na neuroiluminação A gente chama isso De framing A gente vai Trazendo Aquele mood E depois Transforma isso Em outra coisa Para gerar Aquele impacto Através da luz Por que que a resposta De um setor Não pode conversar Com outro Por que que a luz Que está ali No closet Ela não pode participar Da transição Entre os espaços Lá na instalação Sanitária em si Será que eu quero Aquela Tradicional Solução lumínica Ou eu quero Setorizar os espaços Por luz Enfim Isso aqui é uma brincadeira Isso aqui é papel Canetinha Lápis de cor É uma brincadeira Sketching Lighting É você se permitir Brincar com a luz Até você enxergá-la Como a parte Artística dela Aquilo foi a solução Que pareceu ideal Então vamos dar Uma melhoradinha Vamos ver se realmente Seria essa a resposta Que nós teríamos Ou seria isso Que nós viríamos A trabalhar Então aí a gente Evolui aquele passo Aqui a gente ainda Não está preocupado Com qual fonte Vai ser Qual é o ângulo Da fonte A gente está preocupado Em É a distribuição Que eu quero Eu quero Faixo mais aberto Eu quero Faixo mais fechado Toda vez Que a gente começa O projeto Luminotécnico Pensando pela fonte A gente começa A ser parcial Porque eu vou Me permitir As respostas Que aquela tecnologia Me dá A gente sempre Começa o projeto Luminotécnico Aqui pensando Na luz É isso O que eu quero É essa Diagramação Que a gente quer É óbvio Que isso aqui Sendo aprovado Isso aqui Acontecendo Vai trazer Uma determinada Característica E a gente vai Começar A ter Visualização Disso Então a gente Começa A montar Um pouquinho Não Então tá Vamos ver Se aquilo Que a gente Planificou Se aquilo Que a gente Planificou Quando vem Para o espaço Me traz A resposta Que eu quero Olha a importância De você trabalhar O desenho Sem cor E a luz Com a cor A gente começa A entender O que que vai Acontecer Que tipo De alma Que tipo De resposta A gente Começa A trazer Para o espaço Obviamente Que isso No segundo Momento Vai virar Um artifício Técnico Que não é O papel Do nosso Diálogo Aqui Mas só Pra gente Entender Que é Um estágio Vamos pegar Uma outra Situação Dessa Dessa Mesma Residência Esse aqui É um recorte De uma parte Da cozinha E aí A gente Começa A brincar De novo Com papel Cinza Imprime Em cima Desse papel Cinza Para começar A brincar Aí vem Uma situação Assim Ah Luria Eu não sou Muito bom De desenhar A mão Não tem Problema Nenhum Você pega Um papel Cinza Você entra Lá no SketchUp Se você Trabalha Com SketchUp Ou qualquer Outro software De imagem Pega Aquele render Que você Tinha feito Dá aquele Comandinho Para ele Virar a mão E você Imprime Como se ele Fosse a mão O segredo Para a gente Ser feliz Na nossa Profissão Qualquer Que seja É a gente Não sofrer Por absolutamente Nada Ah Ah eu não sou Um excelente Desenhista Gráfico A mão Isso não Desqualifica Você em Absolutamente Nada Você é Fantástico Em várias Outras Coisas Eu vejo Muitas Cobranças De colegas Sobre isso Ah porque Eu não Desenho Bem a mão Calma Fica Tranquilo Você consegue Se manifestar A mão Tá ótimo Não tem Problema Nenhum Depois a gente Faz alguma Brincadeira Aqui Aqui também Estou fazendo Questão De deixar Embaixo As técnicas Que a gente Usou Então teve Uma impressão Inicial Para dar Esse ar De a mão Então se passou Nenquim Por cima Depois vem O aquarelado E aí a gente Termina com Um pastel Mas de novo Por que o cinza Por que o Nenquim Para quando a gente For desenhar A luz Quando a gente For ter A percepção Da luz A gente De fato Enxergá-la A gente entender O que a gente Está propondo Neste momento Obviamente Que aqui Não é a resposta Do projeto Luminotécnico De todo Esse espaço Mas sim Ali das prateleiras Do volume Que a gente Ia ter Para a parte Da cristaleira Enfim Isso aqui A gente Julgando Ah Ficou legal A gente Está brincando Achamos a resposta Dica de novo Se você Vai trabalhar Com essa Metodologia De pegar Lá O material Do sketch De algum Outro software E imprimiu Como se fosse A mão Já imprime Vários Imprime Os quatro Cinco Seis Para você Ir brincando Literalmente Brincando Com o aquarelado Brincando Com o Pastel Em cima Até você Enxergar Cara Achei a luz Certa Isso é Sketching Light Isso é você Trazer O movimento Da criação Para a luz Não sei Que ângulo É esse Que está Descendo Não sei Como que Aquela luz Vai ser Debaixo Daquela Prateleira Não sei Mas eu sei Que ali Tem que estar Tá Achando a resposta Aí a gente Melhora um pouquinho Aí a gente Pega aquela Nossa resposta E a gente Leva para uma Diagramação Um pouco mais Séria A gente Traz ela Para um Artifício Um pouco mais Visual Real Mais realista Ah Então a gente Estaria trabalhando Nisso aqui Ah ok É a resposta Seguimos Não Não é a resposta Retornamos Pega outra folha Vai de novo Então o processo É criar a luz A gente está dando Alma a esse espaço Aí a gente Começa a entender Isso Em um nível Um pouquinho Diferenciado Uma coisa Muito importante Aqui A proposição Daqui Desse Desse Slide Não é apenas Mostrarmos A diagramação Lumínica Mas principalmente A diagramação Lumínica Frente a uma Coisa Muito Importante Que a luz Tem que obedecer Chamada Escala Humana É muito importante A gente ter ali O humano Na parte de baixo O humano Na parte de cima Porque aqui A gente começa A entender Se a textura Da luz Vai estar De acordo Com o que a gente Quer Se a percepção Da luz Vai estar De acordo Com o que a gente Quer Vamos pegar O andar de cima Por enquanto Tá O painel O teto Ok Mas a gente Colocou luminárias E diferentes Ao lado Da cama Do casal Qual foi a intenção Inicial A intenção É que essa luz Fizesse uma luz Intimista O que é uma luz Intimista É uma luz Que ela está Abaixo Do meu ângulo Do meu ângulo Visual E ela está Meio que setorizando Áreas menores Quando eu coloco Ali uma pessoa Eu percebo Que essa luz De fato Tá fazendo isso Sim Se eu abrir Mais aqueles ângulos Hum Não vai ser tão intimista E se eu fechar Mais aqueles ângulos Aí deixa de ser Funcional Para o que estava ali Então isso é muito importante No andar de baixo Olha ali A pessoa de novo Vamos começar A entender O que a gente quer De resultado Veja que Em momento algum A gente está falando De lâmpada O que a gente quer De resultado Vamos lá Eu quero a bancada Marcada Então se eu quiser A bancada marcada Aqueles meus ângulos Teriam que ser menores Ou seja Eu teria o V De luz Mais afastado Um do outro E aí eu teria Marcações na bancada Mas Eu também teria A bancada Manchada com sombras Eu quero a bancada Manchada com sombras Não Então eu aproximo Os V Para que elimine A mancha de sombra Na bancada E aí eu faço Uma homogeneização Disso Tá mas peraí Esse encontro Do V Ele tem que ser Mais embaixo No meio Ou mais em cima Não sei Como que eu quero Que a pessoa Perceba o espaço Vamos olhar Para aquele bonequinho Que está representado No desenho De baixo Se o V De luz Tivesse se encontrando Acima da cabeça Dele Daquela pessoa Eu não teria A ideia Dessa setorização Lumínica Porque ela está Acontecendo Acima de mim Então eu estaria Utilizando equipamentos Que tem ângulo Mas eu Na percepção Do ambiente Ia perceber Uma luz Quase que Homogênea Se eu baixar Muito o encontro Dos V Eu corro Aquele risco De ter marcações Entre um V E outro Fazendo núcleo De sombra Ah então Se eu deixar Mais ou menos No meio Não está nem Lá na mão Da pessoa Mas também Não está Acima da cabeça Dela Ela consegue Perceber No espaço Que essa luz É setorizada E ela consegue Perceber No plano de trabalho Que essa luz É homogênea Ou seja A gente está Trabalhando O campo perceptivo Ah mas qual O domínio Que eu tenho Que ter De fontes Para fazer isso Até agora Eu não falei Nada de lâmpada A gente está Falando só De percepção A gente está Falando do que Que me interessa Do que Que eu busco De qual Resultado Que a gente quer De novo Eu sempre estou Deixando embaixo Aqui a técnica Utilizada Para fazer o desenho Talvez Esteja aparecendo Ali Não sei se todo mundo Conhece Posca Mas Posca É uma canetinha Uma canetinha Um pouquinho Diferenciada Que a gente usa Para dar Um movimento Mais artístico Para o desenho Mas ali também Tem aquarelável Tem pastel Enfim Aí se aquilo Foi a ideia Aí claro Para mostrar Para o cliente A gente faz Um ar da graça Aí a gente já Começa A trazer Uma apresentação Mais assim Opa Vamos lá Aí a gente pega Aí ali Uma junção De SketchUp Com Photoshop Então a gente Pega aquela Interação Que aqui A gente estava Avaliando Poxa É Não é Porque aqui Ainda está Naquele papel Cinza Que não deu certo Empurra e pega Outro Aqui a gente Ainda está nisso Quando a gente Achou Poxa Acho que Aqui Vamos comparar Com o briefing É isso Fechou Ah Vamos lá Então já que o cliente Vai avaliar Vamos deixar ele Avaliar bonitinho Lembrando que o foco Não é o espaço O foco É a luz Lori eu não posso Mostrar para ele Um render Com tudo renderizado O espaço E a luz Pode Mas quando você Está fazendo Projeto luminotécnico É muito importante Que ele perceba Que você está mostrando Um projeto De luz Um dos problemas Que a gente tem No mercado hoje Que alguns colegas Dizem assim Nossa É de modo geral Os clientes Não valorizam O projeto Luminotécnico Concordo Mas deixa eu fazer Uma pergunta Como que você Está mostrando Para o teu cliente Você está mostrando Um render Que tem projeto De interiores Já iluminado De fato Ele não vai entender Que são dois Agora se eu mostro Para ele Isso aqui Ele entende Que eu parei Que eu projetei Só a luz Que eu entendi Que alma Eu vou trazer O que eu estou Entregando para ele Por que tiveram As preocupações Todas que tiveram Aí ele entende Que projeto Luminotécnico É uma coisa E projeto De interiores É outra Inclusive aqui No escritório A gente mostra Até a trajetória A gente mostra Os primeiros rabiscos A gente mostra Esse feio aqui Esses assim A gente mostra Porque a gente Faz com que o cliente Visualize Que projeto Luminotécnico É um projeto Que tem que ter conceito Que passa pelo sketching Que passa pela preocupação De voltar no briefing dele E ver o que ele pediu E aí depois disso aqui Que vai ter um render Tudo bonitão Mas aí ele já Ele já entendeu Que existiu Um projeto Nesse caso aqui Existiu Um projeto Arquitetônico Que é diferente De um projeto De interiores Que é diferente De um projeto Luminotec Então realmente A gente tem Essa dinâmica De mercado Mas é importante Que a gente saiba Se posicionar A gente mostrar Que isso É um projeto Separado Do outro É claro Que tem que conversar Ele tem que estar junto Mas que é um projeto Também Lori Deixa eu te fazer Duas perguntas Desculpa a gente interromper Por favor A primeira é Você acha que então Esse formato É mais fácil Para digamos O convencimento Do cliente Da importância Do projeto Ou do resultado Do seu projeto E uma outra pergunta Que a gente tem aqui Que foi a da Lânia Alacorte Que ela pergunta Que tipo de perguntas De briefing Que a gente pode fazer Para que o cliente Para determinarmos O efeito desejado Ou seja Que pergunta se faz Ao cliente Para chegar A um efeito desejado Perfeito Vamos lá A primeira pergunta Em relação Se é Eu não gosto muito De usar o termo Convencimento Porque parece Que a gente está Forçando a pessoa A algo Mas assim Eu acho que é Um grande elemento De proposição Do nosso trabalho Talvez de entendimento Não seja a palavra Convencimento Exato De entendimento Porque eu julgo Sempre que funciona assim Vamos imaginar Vamos sair um pouquinho Da iluminação Eu gosto de ir para outras áreas Que elas são mais consolidadas Que a gente entende Um pouco melhor Vamos imaginar Que nós fomos Contratados para fazer Um projeto arquitetônico De uma residência Não se falou de interiores Não se falou de iluminação Vamos fazer o projeto Arquitetônico De uma residência E aí nós Elaboramos a fachada Por exemplo E aí a gente Chega e mostra Para o nosso cliente Assim Ó Aqui está a fachada E nesse render Nessa imagem Da fachada Já tem um jardim Belíssimo Aquilo já está Emoldurando Aquela residência Enfim Quando você mostra Dessa forma O cliente automaticamente Entende Que a casa dele Vem acompanhada Daquele jardim Quando você Vai mostrar Um projeto arquitetônico E é um procedimento Que a gente faz aqui E a gente mostra Junto ali Com a planta E etc A gente mostra Olha O paisagismo A gente fez Pensando dessa forma Você vai mostrando Que são dois projetos Em paralelo E que aquela fachada Simplesmente aquela fachada Ela não é uma fachada Que nasceu Emoldurada Por um jardim Que acoplou-se Houve um porquê Por que aquela vegetação Daquele tamanho Por que ela é daquela cor Daquela textura Enfim Na luz A gente faz o mesmo processo Então a gente mostra Exatamente dessa forma Porque nessa imagem Que a gente está vendo Desvinculando A cor Desvinculando O projeto de interiores O cliente entende Que foi pensada A luz Para isso Mais uma vez Depois Isso aqui obviamente Evolui para um render Lá na frente Onde tudo está acoplado Mas ele precisa entender E aí é uma questão De posicionamento Profissional nosso Ele precisa entender Que houve Um trabalho imenso De entrega De conceito De estudo De visualização Para chegar nisso aqui Aí ele entende Não, realmente Tem um projeto De interiores Mas o projeto Luminotécnico Teve que ser pensado Dessa forma Para que isso acontecesse E nem vai acontecer Se o contratante É um outro escritório A gente precisa Mostrar para ele O processo Que se chegou até lá Trazendo a questão Do mood Do briefing Enfim E aí a gente vai Adequando Não quer dizer Que seja Obrigatoriamente Tem que ser aceito De primeira A segunda pergunta Não sei se respondi A primeira Se a colega Poder dar Um feedback Aí A primeira A primeira Foi minha mesmo Ah, perfeito Perfeito Obrigado Obrigado E a segunda A questão Em relação ao briefing Que é de uma colega Que está conosco Obrigado Por estar contribuindo No briefing O briefing De um projeto Luminotécnico Ele vai na mesma linha De um briefing De qualquer outro projeto A gente precisa entender Por exemplo Vamos imaginar Que a gente vai fazer O projeto De interiores Desse dormitório O que é um dormitório Para você? O que você Que tipo de experiência Você pretende Ter lá dentro? Você O casal Assiste TV no quarto? Não assiste? O casal lê no quarto? Não lê? O casal toma café da manhã No quarto? Não toma? O casal tem filhos E os filhos vêm Sei lá Domingo Feriado Para cima da cama E vira uma festa? O que é o quarto? Porque o quarto Para o Loury É diferente Do que é o quarto Para a Clarice Do que é o quarto Para o Herley Então o que é Esse quarto? Quando a gente vai Para poder projetar o quarto Quando a gente vai Para o projeto Luminotécnico A gente faz a mesma coisa Então que tipo de atividades A gente tem aqui? O que vai acontecer Nesse espaço? Então Ah, não Nós não assistimos TV no quarto Mas a gente gosta de ler Antes de dormir Ok Não, a gente assiste Muito a TV no quarto A gente passa horas Do quarto O quarto é o ambiente Da casa que a gente mais usa Ok Não, o quarto É só uma transição É só para dormir mesmo A gente praticamente Nem fica lá Então essa Esses questionamentos São muito importantes Vamos para o andar de baixo Ok Temos ali Nesse caso aqui É uma cozinha estilo americana O que a gente tem O que a gente tem de mobilidade aqui? Ah, não Vai acontecer Várias situações É o dia a dia Então ali estamos nós Estão as funcionárias Está a família Não É só nós em casa Nós não temos uma funcionária Que fica o tempo inteiro É uma diarista Sempre nós cozinhamos Não, a gente recebe muito amigo No final de semana Então a gente vai entendendo O que que é Ah, perfeito Vocês recebem bastante amigos Aos finais de semana O que é receber amigos para vocês? É ficar sentado Batendo um papo É assistir um filme É colocar em um canal esportivo Todo mundo ficar torcendo Para o mesmo time O que que é receber amigos? Então o briefing da luz Ele é muito importante Para a gente poder gerar Intrinsecamente A gente começa a pensar Em cenas Porque todos os espaços Tem normalmente Uma utilidade múltipla Então a gente começa a entender Não Essa cena Ou esse Esse momento de utilização Vai ter essa cara Vai ter essa dinâmica E aí então a gente começa A gente começa a trabalhar Em cima disso Mas as perguntas Elas são muito similares A qualquer outro projeto Como que você usa esse espaço? O que que você espera Desse espaço? Como que você quer Se sentir nesse espaço? E essas perguntas Têm que ser fragmentadas Ah, o que que você espera Desse espaço? Ah, eu espero um espaço Extremamente aconchegante Perfeito O que é aconchegante para você? Que tipo de situação Coloca você em aconchego Ah, eu me sinto aconchegado Quando eu tô ali sentada Lendo ou assistindo Sei lá Minha série preferida No tablet Perfeito Então comecei a entender O que que é aconchego Então a gente vai entendendo Esses pressupostos Tudo Quando a gente Principalmente quando a gente Começa a falar de neuro Tudo é muito pessoalizado Grande Pequeno Alto Baixo Feio Bonito Aconchegante Estimulante Tudo isso é muito pessoalizado Então a gente A gente precisa ir Investigando esse usuário Claro, no mundo comercial A gente vai para outra linha Porque a gente trabalha Por arquétipo Por persona Mas no mundo residencial A gente tem a oportunidade De investigar Aquele usuário Efetivamente Acredito ter respondido Aí o colega Mas é muito importante E isso serve para a luz E para os outros projetos É toda vez que vir Uma resposta É pedir para decifrar Aquela resposta Eu quero uma cozinha grande O que é grande para você? Eu quero Eu imagino meu quarto Super confortável O que é confortável Para você? Então a gente precisa Ir esmiuçando isso Para chegar Em uma determinada Compreensão Do que vai acontecer Aqui no escritório A gente chama o cliente aqui Aqui a gente já chama ele Para participar Para ver se a gente está No caminho certo No caminho errado A gente mostra Não só um Mas vários desses Ah achei isso aqui interessante Ele não entende muito O que está acontecendo ainda Mas ele participa Para depois a gente trazer isso E aí a gente E isso é muito importante também Porque você divide Com ele a responsabilidade Do resultado Isso é algo que Para nós É a divisão de responsabilidade E para ele É o atributo da participação Porque quando isso aqui Fica pronto O cliente adora E aí de novo Questões neuro O cliente adora dizer assim Nossa que linda sua casa Ah então Isso aqui Eu que ajudei o arquiteto A decidir se era assim Se era assado Isso aqui E para ele Ele passou a ser o autor E isso é muito bom Isso envolve muito a pessoa Então isso é muito saudável Espero ter respondido aí Erle Qualquer coisa Só mandar mais Estou por aqui Com certeza Respondeu Foi bem completo E até ia comentar Para a gente Poder dar prosseguimento Porque o tempo Está apertadinho Perfeito Perfeito Já vamos lá E aqui só para trazer Assim rapidão Que quando a gente fala De ambientes externos Aqui também Ainda da mesma residência A gente vai fazendo a mesma coisa Então eu tenho elemento vegetativo Eu tenho uma circulação Eu quero mais volume Nesse elemento vegetativo Eu quero menos volume Eu quero que ele tenha Uma borda inferior Eu quero que ele tenha Uma borda superior Não sei como que eu vou fazer Eu não sei que tipo De luminária eu vou usar Mas a gente vai trazendo Nessa questão do sketching A gente vai trazendo Essa composição Ah vai ter uma passagem A gente vai sair de um jardim E vai ir para outro Como que isso vai acontecer E aí nesse caso aqui Era um pedido do cliente Que queria que tivesse Esse tipo de trabalho Especificamente essa luminária Não é uma coisa Que a gente goste de fazer Mas ó Ah eu quero Enfim Então desde quando a gente Começou a falar do jardim Ele disse Eu quero esse tipo de luminária Então perfeito A gente atende isso E depois a gente leva Obviamente Para uma questão mais técnica Para ver Ah ok Já que o projeto é todo nosso Vamos fazer a fragmentação Da luz ao onde Ah vamos fazer a luz Acabar justamente Junto com a passagem E a gente marca isso Muito bem Nesse caso específico Que ele queria essa solução Para uma determinada área Mas outras áreas A gente vai com outras Situações também Então é muito legal Quando a gente mostra Que O que a gente está Fazendo em uma cena Vive sozinho Só por aquela cena Então aqui por exemplo Tem essa Essa piscina É uma piscina em raia E aí o pedido deles É que tudo que tivesse Água fosse esverdeado Então a gente tem lá Tem uma Vamos chamar assim Uma jacuzzi Dentro da própria piscina Mas na raia Os dois nadam E eles pediram Que a gente tivesse Algum artifício Dentro da piscina E eles estavam imaginando Inicialmente Que fosse algo pintado Alguma coisa Que eles tivessem Algum artifício Na raia da piscina Que eles pudessem Marcar tempo visualmente E aí a gente pensou assim Poxa Mas ficar marcando O piso da piscina Ficar colocando ali Uma diferenciação De paginação Pode Pode acontecer Mas estava tão pura Estava tão legal Vamos fazer a marcação Que eles querem Por luz Então a gente pode perceber Que aqui a parte Da jacuzzi Natural da piscina A luz é homogênea Mas na raia Ela é marcada E aí então Passa a ser a marcação Que eles queriam Ao nadar Para ficar contando O tempo deles Então a luz Ela não é só estética Ela pode ser estética Ou funcional Enfim Trazer de novo Nessa questão Da alma E aí a gente Para não deixar Só a piscina Eles disseram A gente quer só a água Aí a gente Trouxe lá Só uma Silueta de vegetação Para marcar Olha aqui Estão os limites Até para não ficar Uma coisa sem borda Uma coisa infinita Mas enfim Aí já Já indo Para essa linha De percepção E aí eu sei Que o nosso tempinho Está apertado Então só a gente entender Que muito antes De a gente entender De mecanismo Muito antes De a gente entender De cálculo Muito antes De a gente entender De fonte De tecnologia A gente tem que entender Que luz É a alma De um projeto Luz É aquilo Que a gente Traz vida Ao projeto E a gente Pode se libertar De muita coisa E ser muito feliz Na iluminação Trabalhando aí Com essa Com essa entrega Artística Que o Sketching Light Nos permite Agradeço Muitíssimo O convite Espero Que tenha Conseguido Trazer aí Algumas Alguma luz Alguma contribuição Para esse universo Mais uma vez Agradecer imensamente Ao Erlei Clarissa O Ricardo O Davi Interlight Alune Enfim E fico aqui A disposição Para o que Enfim Se tiverem questionamentos Estou aqui Para auxiliar Com certeza Primeiro Queria agradecer Pela excelente Apresentação A nossa audiência Aqui está todo mundo Achando espetacular Adoraram os desenhos A mão Na Folha Preta No Papel Preto Deixa eu dar uma dica Bem rapidinho Para quem não usa Essa técnica Não comece Pelo Papel Preto Porque o Papel Preto Ele vai exigir Que você tenha Alguns equipamentos De desenho Um pouquinho melhor E talvez um pouquinho Mais caros A Folha Cinza Resolve super bem Compra na papelaria Papel Cinza Pode comprar Fininho Tipo Folha 4 Mesmo Mas pode comprar Alguns mais grossinhos Também para apresentar Para o cliente Mais acartonadinho Fica legal E o Papel Cinza Usa qualquer lápis De couro Usa qualquer canetinha Ele aceita de boa O Preto exige Um pouquinho mais Mas o Cinza Vai super bem E depois você vai Evoluindo Enfim Aí é o critério De cada um Legal E como eu disse Na audiência Aqui foi super Interativa A gente tem Algumas perguntas Que eu vou te fazer Agora na sequência Só antes Eu vou dar um recadinho Aqui Lembrar Que quem quiser Ainda concorrer Ao livro Neuro Arquitetura Neuro Design Neuroiluminação Autografado E com dedicatória Precisa postar aí No feed Ou nos stories Do Instagram Marcando os três perfis Que é o Arroba Interlight.oficial Arroba Revista Aluminio Arquitetura E arroba Luri.crisel Tá bom? No final do dia Nos stories Eu acho que é marmelada Melhor não Só para exibir Aqui está ele O bebê Olha lá São três quilos Nem eu imaginava Que fosse Olha o tamanho É um 30x30 Esse aqui é só o boneco Não é verdadeiro Mas Já está aqui Já está reservadinho Um para quem estiver Aqui conosco Então aí gente Não perca a oportunidade Poste lá Marque os perfis E no final do dia Nos stories do Instagram O Ricardo já está No final do dia Nos stories do Instagram Da Interlight Teremos aí o sortudo Ou a sortuda Que não será o Ricardo Pode ser a Clarissa Vocês vão arrumar Briga com a audiência Aí vocês que sabem Bom Luri Vamos abrir aqui Para as perguntas A gente tem Algumas perguntas Interessantes aqui A primeira Que eu acho interessante Que é da Patrícia Minegas Patrícia Muito obrigado Pela pergunta Ela fala se é interessante Pedir para o cliente Que tipo de iluminação Que ele gosta Se crente Se fria Ou se Nós Ela diz Os próprios lightings Definem isso Nessa questão Do sketch light Patrícia Obrigado por estar aqui Conosco É importante Perguntar assim Porque às vezes A nossa percepção De uma determinada Realidade De uma determinada Habitabilidade Desse cliente Pode ser uma E a dele ser outra É importante É importante que você Sinta-se Liberta o suficiente Para propor Outras situações Também Mas é importante Você ouvi-lo Para que você Não incorra Em algo ruim Que é a quebra De expectativa Que é quando você Faz Você traz A proposição E aí o cliente Não, realmente legal Está bonito Mas não era isso Que eu queria não E isso tem muito A ver também Patrícia Com regionalidade Por isso que é muito Importante ouvir Por exemplo Mais ao sul do país As pessoas São muito Vamos chamar assim Acessíveis E são muito Permissivas A luminosidades Mais amareladas Norte, Nordeste As pessoas Já não são tanto Justamente pela questão De céu De clima A bóba da celeste Enfim Então tem Algumas interpolações Aí de novo A neuroiluminação Explica bastante Mas a gente vai É muito importante Ter Esse ouvir Para que você possa Olha, de acordo Com o que você trouxe Aconteceu isso Mas eu também Sugeriria que tal coisa Acontecesse E às vezes ele se sente Surpreendido E isso é muito bom Porque aí ele começa A depositar mais confiança Em você Na sua percepção Que você não está Apenas seguindo o pedido Mas trazendo coisas E propostas Isso é muito bom Isso valoriza muito A relação cliente E profissional Aí Legal Acho que a resposta Foi muito Completa A gente tem mais Uma perguntinha Aqui Eu ia ter a ver Com a Clarice Se ela Gostaria de fazer Que é a pergunta Da Ana Fernandes Eu vou Vou ler aqui Para o pessoal A Ana está perguntando Lori O seguinte Vou ler Exatamente a mensagem Dela Que tem um Parabenizando A palestra Então ela falou assim Bom dia Excelente palestra Parabéns Também trabalho Com esquetes De iluminação Antes de definir As fontes de luz Mas normalmente Só desenho a luz Projetada nas superfícies Ou seja Não considero O caminho da luz O cone No ar Como vi Nos seus projetos Tu achas Que a forma Como faço Pode interferir Na forma errada De análise Do espaço Perdão Eu perdi O nome da colega Ana Fernandes Ana Obrigado Obrigado Por participar Conosco Na verdade Quando você tem As demais Visualizações Que não apenas A planificação Você consegue Entender mais Do volume Da luz E isso Como você já faz O processo Não vou chamar De correto Mas como você já faz Um processo Que você se adaptou Muito bem Por que eu estou Dizendo correto? Porque cada um De nós desenvolve um E para nós Aquele é o correto Mas como você já faz Esse processo De transição Do esquete Para a escolha Talvez Você enxergar Os cones Ajude mais ainda Você na escolha Porque quando Você através Dessa organização De cones Você quando vai Fazer a escolha Por exemplo Dos fachos Você imediatamente Já elimina Os que não Atendem você E fica com os Que atendem E os cones Ajudam muito A questão Da percepção Da luz Que é muito importante Então se eu tiver O cone Batendo em mim Aqui Eu tenho uma percepção Se o cone Estiver batendo Em mim aqui Eu tenho outro E se estiver Acima de mim Eu tenho outro Então às vezes Aquele cortezinho Mesmo que esquemático Ele ajuda a gente A perceber Onde esses cones Vão se encontrar E aí a gente Vai ter lá Não vou ter mancha De sombra Não vou ter mancha De sombra Que às vezes Na planificação Nem sempre A gente consegue Visualizar Como você já faz O processo Eu acho que você Agregar esse item A mais Aumenta o repertório Aquilo que a gente Falava antes Você já vai com Respostas mais Rápidas Para a parte técnica Também Mas enfim Tem que ver Se você vai se adaptar É uma questão De você mesmo Testar agora Bacana E aí Algumas perguntas Que surgiram aqui Lorie Como é que faz Para adquirir O seu livro Está todo mundo Interessado Onde é que compra Como é que eu adquiro Obrigado Obrigado Se conseguiu Colocar aqui No chat O arroba Do Instagram Eu vou colocar aqui Arroba Lorie.crisel Se entrar lá No Instagram Na bio Do Instagram Tem uma Tem um link Coloquei ali Tá? Arroba Lorie.crisel Na bio Do Instagram Tem um link Que vai para a página Do livro Aí lá dá para ver Todo o conteúdo Do livro Tem um vídeo Eu explicando Sobre ele também E aí Se quiser adquirir Lá pode adquirir Também Vamos fazer Uma Uma campanhazinha Nossa aqui Quando entrar lá Vamos lá Vai ter o sorteio Ok Sorteio Sorteio Mas vamos dar Um presentinho a mais Vamos fazer assim Vou criar uma coisa agora Eu só vou pedir um tempo Para eu passar Para a minha equipe Depois Quando entrar Quando entrar na página Do livro Vocês vão perceber Que tem assim Quero reservar o meu Porque ele está em prevenda E embaixo diz assim Quero reservar o meu Com desconto especial De aluno IPOG Como eu coordeno Os cursos no IPOG Aluno IPOG Tem desconto Bem diferenciado Vamos fazer assim Quem está aqui Conosco agora Eu vou criar um código Eu vou pedir para os meninos Me ajudar Vamos fazer um código Assim Interlight Sinalzinho de mais Lume Pode ser? Interlight Sinalzinho de mais Lume Aí você faz assim Você clica no Quero reservar Com desconto especial De aluno IPOG Mesmo que você não seja Aluno IPOG E lá Onde tiver matrícula E turma Coloca esse código Interlight Vamos colocar aqui Para nós Interlight Mais Lume E aí eu vou autorizar Aqui na equipe Que quem colocar Esse código Receba o mesmo Desconto de aluno IPOG Olha aí Nossa audiência Qualificada É uma audiência Qualificada Muito legal Ganhando desconto Vamos lembrar Que essa audiência Vai assistir isso No futuro Daqui um ano Talvez as pessoas Assistam isso no futuro Dá um prazo De validade Para esse desconto Porque a gente Tem uma audiência Muito legal No YouTube Depois Não tem problema Está valendo Ali Porque aí eu passo Para a equipe Que quem está usando Esse código É porque Quem nos assistiu Então está legal Muito legal Bem Então a mensagem Para o futuro Está aí Até porque A mensagem Dessa palestra Sem dúvida Ela dura Por muito tempo Sem dúvida Bom E aproveitando Que o Ricardo Já comentou Então Quem não Não assistiu Não conseguiu Assistir na íntegra A apresentação Ou quer assistir Novamente Na íntegra A apresentação Ela está disponível No canal do YouTube Da Interlight No novo site Da Interlight E também no canal Do YouTube Da Lumi Arquitetura Então Indiquem para amigos Indiquem para parceiros De trabalho Para arquitetos Lights Engenheiros Designers de interiores E afins Inclusive Com a dica De que se usarem O Interlight Mais Lumi Tem desconto No livro do Lory Que será lançado Em breve O pré-lanciamento Já está lá É só Reservar o seu Exatamente Então o pessoal Que verá Como o Ricardo Comenta Que verá no futuro No YouTube Também Tem direito ao desconto Bom Lory A gente tem A nossa última Pergunta aqui Que é a pergunta Cabalística Que é Qual é a sua luz? Qual é a minha luz? Cara O que eu vou dizer Para você? Eu sempre associei Luz com vida Não é à toa Que eu digo Que luz é a alma De um projeto E a esse universo Que nós estamos Eu acho que A luz É a gente Poder Trazer luz A outros Eu fui criado Sempre ouvindo algo Do meu pai Que eu achei Muito importante E talvez isso Tenha me influenciado Subconscientemente De alguma forma Meu pai sempre Me disse assim Quando eu tomei A decisão De não apenas Ficar no campo Mercadológico Mas também Ir para a área De ensino E no ensino A gente está Entregando tudo Que a gente tem Ele sempre me dizia assim Filho Jamais esqueça Que uma vela Não perde nada Ao acender outra E eu complementaria Isso que ele me falou Dizendo que Uma vela Não perde nada Ao acender outra Porque ambas brilham juntas Então se eu fosse Trazer uma luz Para a minha vida Que luz Seria a minha luz Eu diria Que é o compartilhar De conhecimentos Porque toda vez Que você entrega Você recebe Isso é muito bom Isso é muito bom Ter participado Desse espaço Aqui com vocês Foi extremamente Enriquecedor Porque Eu estou apresentando Coisas minhas Mas automaticamente Apresentar Eu já estou Imaginando coisas novas Então isso é muito bom A participação Dos colegas É fantástico Porque enriquece A gente Cada pergunta Que chega Um universo Que se manifesta Junto ao nosso Isso é muito saudável Isso é muito Muito Me deixa muito Muito feliz Em relação a isso Então eu acho que A pergunta cabalística A resposta seria Eu acho que A luz é esse compartilhar A gente poder trazer Algum dia Infelizmente Não estaremos mais aqui Mas que bom Que a gente pôde Deixar algo E eu acho que é isso Que nos ilumina De verdade Super legal Eu faço as palavras Da Márcia Quemer Eu faço minhas Fiquei emocionado Seu pai é um homem Muito sábio Obrigado Incrível Incrível Desculpa ter te interrompido Eu precisava me manifestar Imagina O que eu ia falar É que eu acho que A resposta da pergunta cabalística Como eu brinco do Lory Ilustra exatamente O que ele acabou de fazer Nessa 1h20 aqui com a gente Que é compartilhar conhecimento A apresentação foi super legal Então Obrigado Ilustra Ilustra exatamente Tudo que está sendo realizado Nesse momento Aqui com a gente Que sorte é nossa De poder absorver tudo isso Ao vivo E depois Deixar registrado Para a posteridade Obrigado Obrigado Fico feliz Em ter contribuído Espero ter atendido A expectativa de todos Sem dúvida Eu acho que Com certeza Até superou A expectativa Lory Queria só Dar um recadinho Aqui Convidar você E também Toda a nossa audiência Aqui Para na próxima Quarta-feira Estar conosco Em mais um Webinar E aí Eu vou até pedir Para o nosso diretor Colocar um videozinho De chamada Do nosso próximo Convidado Opa Para participar Da próxima Webinar A ser realizada Pela Interlight No próximo dia 11 de novembro Quarta-feira Às 10 horas da manhã O nosso tema Será Reflexões Sobre a luz Nesses novos tempos Acho que vai ser Bastante interessante Conto com a vossa Participação Grande abraço A todos Perfeito Até se me permitirem No início do ano Antes da pandemia Eu estive no escritório Do Domingroni Em São Paulo Uma pessoa Incrível Não apenas Um profissional Incrível Uma pessoa Incrível Eu não Eu não fui aluno Do Domingroni Mas eu chamo ele De professor Porque cada encontro Que a gente tem Com o Domingroni Ele é de uma Simplicidade Ele é um ícone Da iluminação No Brasil E ele é Uma pessoa Que ele abraça Ele fala Ele explica Você traz E aí E aí Segundo Tempos Tá bom Vou deixar Para a gente Gente A galera A galera Que está aqui Nos assistindo Qual é a oportunidade Que você tem De chegar Até o Domingroni E falar diretamente Com ele Só Interlight E a Lume Para proporcionar Isso para nós Então realmente Eu fico muito grato Por vocês estarem Nesse lindo projeto Aqui Mais uma vez Agradeço também Ao Davi Que não está aqui Conosco Obrigado pelo convite Ricardo Por todo o cuidado Sempre dando uma assessoria O Ernei A Clarissa Sempre cuidando Da gente Nos bastidores Extremamente grato E caso tenha ficado Alguma dúvida De alguém Que participou Aqui conosco Ou surgir dúvidas Depois Pode entrar lá No Instagram Manda direct Responda Não tem problema nenhum Acho que quanto mais Nós nos unirmos Melhor é E de novo Lembrando que a gente Está ali Estou colocando ali De novo O arroba do Instagram E o nosso Combinado aqui Do código ali Para ter ali Um mega Outra power Desconto Lá no livro Legal Obrigado Lori Muito obrigado Pela apresentação Muito obrigado Pela parceria Por esse descontão Para a nossa audiência Tenho certeza Que o pessoal Adorou Queria agradecer Também aqui Os meus parceiros De mesa Queria agradecer A Clarissa Queria agradecer O nosso amigo Ricardo Da Voz Aveludada Eu que agradeço Vou falar na sua frente Ricardo Dá licença Agradecer Pelo conhecimento Que você trouxe Lori Realmente é bem Enriquecedor E bem esclarecedor Que às vezes O pessoal Tem um pouco Um preconceito De contratar Um profissional De iluminação Porque vem De só colocar Uns pontinhos ali E tá bom Mas a gente sabe Que realmente A iluminação É bem agregando Cada vez mais Valor ao projeto E que um projeto Bem feito De design de interiores E arquitetura Sem uma iluminação A gente pode dizer Que pode faltar Bastante coisa Então eu agradeço Imensamente Poder participar E poder conhecê-lo Pessoalmente Agora Obrigado Pessoalmente Bem Meio espaço De agradecer Com a Voz Aveludada Isso Exatamente A Voz Aveludada Que o Erley fala Muito obrigado Muito obrigado Erley Muito obrigado Clarissa Muito obrigado A audiência Colaborou tanto Com perguntas Muito boas Dá pra gente Extrair o melhor O Loury O Loury A gente tá Primeiros dias De novembro Mas eu já tenho Algumas metas Pra 2021 Acho que vou ter Que estar mais próximo De você Porque seu conteúdo É incrível Muito obrigado Será uma honra Fique sempre Muito à vontade Obrigado pelo cuidado De todos vocês Mais uma vez Parabenizo pelo Feito aqui E deixo um abração A todos Clarissa Erley Ricardo Aldavi Mais uma vez E bola pra frente Que esse projeto De vocês É magnífico Tem que espalhar Cada vez mais Maravilha Muito obrigado Projeto de todos nós Construído por todos Os profissionais Pela audiência Enfim Como você bem disse O grande valor De compartilhar conhecimento E o quão longe Que a gente vai Com esse tipo de ação Muito obrigado Muito obrigado A toda audiência Quarta-feira que vem Estamos aqui novamente Por favor Deixem marcado Na agenda E quando terminando Agora o webinar Já faça uma inscrição Garanta sua presença Tá bom? Muito obrigado É isso aí Garanta sua presença Porque com certeza A palestra do professor Mingrone Vai bombar a audiência Vai Não percam Não percam a oportunidade De falar diretamente Com o Mingrone Gente É raro É raro E é de uma acessibilidade Incrível Mais uma vez Gente Muito obrigado A toda audiência Obrigado a todos Um bom restinho de semana E até semana que vem Forte abraço Tchau 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 Tchau